E aí galera, mais um vídeo aqui com a nossa S10 Rodeio Uma voltinha aqui no centro, usando a cinta, a GoPro na cabeça né Vamos dar uma voltinha no centro Seja bem-vindo, temos MT-03, S10 High Country e S10 Rodeio Gravo tudo pra vocês, vídeo todo dia 11, 18, 20, 11 e 18 horas Canal simples, pra gente relembrar daqui a 5 anos Ver meu véi, ver como era aqui a cidade, os transportes Gravas a Delta, Doom na praia, lama, acessórios, tudo Seja bem-vindo, vamos lá galera Depois desse vídeo aqui, eu vou lá no Murudum Vou fazer um vídeo da história da S10 De 95 que lançou até 2011 Passei a noite editando ontem e estudando né Nesse vídeo ainda, eu vou lá no cara que comprou a nossa bis Eu tô dando só um, só mostrando né Eu sei que esses malas compram carro barato e tal E tudo mais né Com tosse, desculpem Eu chamo o malo assim galera, no bom sentido né Não tô esculachando ninguém É os malas né Você vê os preços que eles colocam Mas aí eu tô fazendo só esse bate-boca mesmo O Brito tá com esse S10 ali né Não vou dar porcentagem a ninguém dessa vez Não vou botar no mato Tô precisando muito do dinheiro Mas por esse mês eu tô livre né Rapaz o trânsito hoje aqui tá de Tá de lascar o trânsito hoje Eu tenho mais vergonha da cabeça sem cabelo Do que a câmera na cabeça Sair sem boné na rua Tô com o cabelo muito falho né Muito calvo Dizem que é bom usar aquele Aquele manual é o próprio tal de minoxidil É a mesma coisa Melhor do que pagar Aquela tal de manual Mas Prioridade é pagar a conta Menino Emagrecer Que é uma luta difícil né Muitos problemas A minha vida não é fácil galera Alô César Gomes Gomes parou de assistir os vídeos Alô Cispaula Bruno Coutinho Meu chapa Tamo junto Nathanael Ribeiro Félix José Nunes Tamo junto Aurí Abreu Alexandre Monteiro Eu coloquei aqui a cinta galera Que Eu acho que vocês gostam mais né Vocês veem a gente cambiando aqui melhor Não leva multa Mas todo mundo fica olhando Eu passo aqui e pronto Tô nem aí Já sou feio de todo jeito Uma câmera a mais Uma câmera a menos Na cabeça Não vai mudar nada não Muitos colírios Se é que vocês me entendem Rapaz Hoje tá de Hoje é o que? Quinta-feira Primeiro de março Ixi Mensagem da Incra Pronto Eu acho bonita Essas mercedinhas Uma azul E uma vermelha 710 Plus Rapaz Cadê os guardinhas Era pra estar aqui Não era nem pra multar não Pitando aí Passo Né Mas tão rodando de carro Atrás de gente sem capacete Era pra organizar o trânsito O S23 baixou de novo Pra três e pouco Quando eu vim comprar o iPhone Ontem eu vim pegar um cartão aí Eu vim fazer um pagamento né O iPhone tava de 5 Abaixou pra 3,900 também E o S23 3,900 E eu tô Se eu não comprar do cara Que vem do Uruguai galera Não sei quando é que eu vou comprar celular não É tentar de novo aí na Magalu Mas sempre tem uma coisa atrasando né Onde foi o cartão Já paguei Aí vem a moto né Vou testar mais uma vez na Magalu Se não aprovar Se não for com aquele cara lá Outro mala né Vou passar Aí vai vir o aniversário do Nor Eu vou passar uns meia anos sem celular E é necessário né Pra me achar Puxar os boletos Passar cartão Celular é a coisa É as coisas da gente hoje né Galera demorei tanto aqui Que eu não tô nem afim de entrar aí mais Mas eu acho que agora livrou Entra aí aqui Manda mensagem de texto Gravando Deixa eu ver Olha o homem do gol das frutas de branco ali Tá aqui o gol dele Chegou a mensagem Estou no Edvaldo Vírgula Na carroceria não sobrou nada Se tiver no banco A culpa é de vocês Vírgula Vá lá pegar que é ligeirinho Esqueceu coisa do atacarejo no carro E o que é que eu vou buscar É só abrir o carro e buscar Aí eu inventei que tava no Edvaldo E eu até lembrei que um inscrito pediu pra eu ir lá né Não sei se ele tá em casa Dez pras onze Eu vou passar por aqui Depois eu quero comprar um carrinho desse daí É o que eu quero comprar Ah e o cara Agora pra me dar ré aqui Vou dar ré devagarzinho É que eu paro o carro na calçada Com as compras né Aí tem que levar lá pra dentro na cozinha Se for baratinho um carrinho desses Eu vou comprar aqui um carrinho desses aqui ó Esses carrinhos de compra né Esse carrinho azul de mercearia Aí ninguém atende Conta esse carrinho azul aqui Esse carro grande Esse de compra hein Esse alto aí Onde é que eu acho hein Sabe onde é que eu acho não Onde é que eu acho Valeu Eita calor subiu viu Ajeitaram o Sandero galera Gastou Gastou três contas ainda Pegou válvula Empenou as válvulas tudinha Pegou retífica né Não sei se aqui tem É massa viu bicho Eita calor subiu É muita coisa que eu acho é que eu acho que é legal Eu vou entrar na cozinha Eu vou entrar na cozinha Eu vou entrar na cozinha O que é isso? O pessoal do sertão faz compra, viu? O espalho de arara, farinha, cimento. Vou agora lá no cara que comprou a nossa base. Ele é o melhor que tem aqui, de dar preço, de achar gente, né? Acho que a noite foi uma quinta agora. Segunda. Tchau. 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 Tchau.